Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Tomeiadinha, hoje a noite evapu, a povo pega essa xiracola e enfia no hospital Bem noiada descassada, e a noiada, doido comigo, porque botei no canaco dela e saio no umbigo ela ficou, gemingão, a cabra, dei o murro no olho dela, pra ela parar de graça O noiada descassada, todo lado som e diferente vira oixana Morando a presa, o cê pode amar a gente Leite, a merda de fãs O pão é reto, olha pra falar que não avisou Querem ter noibidez, não Tô nelada Barulhando tudo A corina é o fã que tem A mídia de São Martins Cheguei em afogado, já vesti uma noiada Fiquei impressionado com o tamanho da garrafa E logo eu fiquei foge-excitado com aquela noiadinha Hoje a noite é vaco, vaco, vou pegar essa xeracola e enfiar no chuta Bem noiada, descassada E a noiada, um doido comigo Porque botei no caneco dela e saio no umbigo Ela ficou gemendo igual uma cabra Dei um murro no oito, era pra ela parar de graça Tô no mar, a desgraçada Tô de lado, som e de frente, virão e chana Noiada, por isso, cê pode amar a gente É um becadinho O pago é reto, pode é pra falar que não avisou Querem ter noibidez, não Tô nelada Barulhando tudo A corina é o fã que tem Cleitinho Paz, a mídia de São Martins É um becadinho É um becadinho É um becadinho É um becadinho